O que é a doutrina espírita? O que é a doutrina espírita? Sobre o significado, sobre aqueles símbolos que nós, certamente, você também já está preparado para neste final de ano ter este contato, cultuar estas coisas bonitas. Você se lembra sempre de alguma coisa boa que aconteceu no Natal. Em suas lembranças, algo legal, algo que você ficou marcado em seu espírito, você tem certamente o Natal como um pano de fundo. Você pode ter ganho um presente especial, pode ter ido fazer uma viagem, pode ter recebido alguém na sua casa, alguma coisa assim que é muito importante. E o Natal é sempre propício para esses encontros, para essas belezas. O programa de hoje, nós vamos tratar de alguns símbolos para que você possa, como curiosidade, entender como é que isso tudo chegou a ser como é hoje. Vamos começar falando do próprio Natal. Natal significa Natale, vem dessa palavra que é nascimento. Quando se fala de Natal, está se referindo ao nascimento de alguém muito importante. A primeira referência que se tem de Natal acontece por volta do ano de 336 d.C. É, depois de muito tempo, essas tradições começaram a ganhar forma. Mas, o que acontecia? Naquele tempo, não havia muito conhecimento a respeito da natureza, não havia muita noção de como funcionavam as coisas. E antes que a doutrina cristã se tornasse importante e proeminente no mundo, havia aqueles povos camponeses, os que viviam no campo, que viviam junto à natureza. Por isso, eles tinham esse nome, paganos, que quer dizer camponês. E eles eram chamados de pagãos porque eles viviam na natureza. E o que acontecia naquela época no hemisfério norte, como continua a acontecer até hoje? O ano passava normalmente, mas quando ia chegando outubro, novembro, começava o dia a ficar cada vez mais curto. E quem vive na natureza, quem precisa da natureza para colher, para plantar, para ter a sua fonte de subsistência, tinha que enfrentar este período. Um período em que o dia vai diminuindo, a noite vai aumentando em tempo, o frio vai ficando cada vez maior, e os pagãos sabiam que as árvores perdiam as suas folhas, tudo ia ficando amarelado, tudo secava. E eles não conseguiam plantar nem colher nada nessa época. E então, quando o frio se tornava muito intenso, com a neve cobrindo toda a região, os pagãos faziam cultos ao sol, porque eles dependiam do sol para ter de novo o calor. E eles perceberam que, marcando o lugar em que o sol ia se pondo no horizonte, todos os dias, o sol ia cada vez mais para uma determinada região. Cada dia ele andava um pouquinho. Mas quando chegava em uma data, 21, 22 de dezembro, o sol parava de andar na direção do horizonte, como se ele estivesse indo embora, e quanto mais ele ia para lá, mais frio ficava. Então, quando eles percebiam que o sol parou de andar naquele sentido, e começava a, no dia seguinte, postar-se numa posição que dava a impressão que ele estava voltando, eles sabiam que isto era a volta do sol. Então, os dias começavam a ficar mais compridos, começavam a ficar mais quentes, e aí, então, pela sucessão dos anos, eles perceberam que a neve ia derretendo e voltava a primavera. Então, o que eles faziam? Os pagãos, com medo de que o sol não voltasse, eles, quando chegavam nessas datas chamadas de solstício, de inverno, no hemisfério norte, eles faziam grandes fogueiras, grandes festas, como que para mandar calor para o sol. Eles punham fogo em toras, faziam inúmeras festividades, e com isso, eles acreditavam que eles ajudavam o sol a voltar novamente, como um convite, como uma força a mais que eles enviavam para eles. Você vai entender isso, por quê? Porque a sucessão das estações ainda não tinha sido totalmente compreendida pelos homens. No entanto, eles sabiam que havia períodos de frio, de escuridão, que precisavam ser superados de tempos em tempos. E por isso, no mês de dezembro, nós temos o dia mais curto do ano e a noite mais longa, o chamado solstício, que eu já disse. Servindo de base, servindo de medida, para que os homens ali começassem a planejar as suas plantações seguintes. e que, na sua religião pagã, eles comemorassem como sendo o dia em que o sol, que era o mais fraco entre todos os dias do ano, começasse a voltar. Assim, com a finalidade de ajudar o sol a não perder o seu calor, esta data era comemorada com festas. Eles erguiam altares, espalhavam galhos e flores pelas ruas. E pediam que, no ano seguinte, o sol viesse forte, graças ao qual o frio era vencido, as neves derretiam, e o solo voltaria a ser agricultável para a produção dos alimentos necessários para a sobrevivência. Aí, então, surge o cristianismo. O cristianismo queria fazer o quê? Ele queria captar para si mais adeptos. Quando o cristianismo começou, ele era do povão, mas nem todos eram cristãos, muitos eram pagãos. E, então, o cristianismo estabeleceu a data do dia 25 de dezembro como a possível data originária para a encarnação daquele ser que, segundo os cristãos da época, representaria o sol. Assim, com a liderança religiosa do cristianismo romano, procurando trazer para o seu seio os povos pagãos e acolhê-los com os seus cultos, os seus rituais, as suas vestes e as cerimônias, a proximidade da data do solstício de inverno e a comemoração da encarnação do sol, o verdadeiro sol da justiça, como era considerado Jesus naquela época, Eles usaram, então, esses argumentos para que os pagãos pudessem também conciliar com a sua festa, que buscava trazer o sol de volta, a mesma festa do Natal Solis Invicti, que é uma festa que os pagãos cultuavam como um culto de mitras, uma festa mitríaca, para associar uma com a outra. Então, em dezembro, ficou fixada pela Igreja Romana a festa litúrgica do Natal de Jesus, sendo comemorada pelos cristãos em Roma pela primeira vez no ano de 336 e estendendo-se a todos os outros países cristãos, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Com isso, a Igreja tentava, sim, atender aos anseios de milhares de pagãos que iam se convertendo ao cristianismo. Você é pagão, venha ser cristão, porque aqui no dia 25 vai se comemorar a mesma coisa, Jesus é o sol que você também comemorava, ele trouxe luz para a terra, trouxe o calor do amor, e vocês não precisam ser exterminados para fazer parte da sua festa. Aqui vai ter o sacerdote, vai ter a roupona, vai ter tudo aquilo que você também tem. Então, você se alia, você passa a ser cristão e continua fazendo as mesmas coisas que fazia nas festas, nas comemorações, porque nós estamos acolhendo vocês com esse mesmo sentido. E assim, acredita-se que foi o Imperador Constantino I, o Grande, quem determinou que o nascimento de Jesus deveria ser celebrado no dia 25 de dezembro em todo o Império Romano. Segundo conta a tradição, esses acontecimentos se deram quando o Imperador Constantino construía uma basílica sobre o túmulo de São Pedro, na própria colina do Vaticano, justamente no local privilegiado pelo culto solar. A data oficial, de 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus, foi determinada pelo Papa Júlio I, que dirigiu a Igreja Romana entre 337 e 352. E o primeiro calendário de que se tem notícia, que marca essa data como o Natal de Jesus, é o calendário de Filocalus, no ano de 354. Assim, as festas e os cultos pagãos, que celebravam o dia Natalis Solis Invicti, que era o dia do nascimento do Sol Invencível, transformou-se também na grande data comemorativa do nascimento de Jesus, celebrada como dia de Natal. Aí você pergunta assim, André, e o presépio? O que é aquele presépio? Os bichinhos, os boizinhos, aquela Maria, José, como é que isso apareceu? É, né? Porque geralmente, no fim de ano, todo mundo monta lá uma representação dessa família, que na noite de Natal, conta a tradição religiosa, não teve onde dormir, teve que se abrigar em uma gruta, onde estavam os animais, protegidos da noite fria, e ali teria nascido Jesus. Então, como é que surgiu essa ideia de fazer isso? Nós vamos acompanhar, então, qual é a história do presépio. Você vai acompanhar, e eu vou falando, e você vai ver algumas imagens de presépios muito bonitos. Esse presépio, cuja significação original é a de ser um lugar onde se recolhe o gado, é a mais antiga forma de encenação do nascimento de Jesus. A primeira que se fez foi Francisco de Assis, quem, no ano de 1223, na cidade de Grecio, na Itália, usou a manjedoura, manjedoura, mangiare, você já ouviu falar isso em italiano, né? Mangiare, vamos mangiare! Então, a manjedoura era aquele lugar onde os animais mangiavam, onde os animais comiam. Aquilo que nós chamamos de coxo aqui no nosso país. Francisco de Assis, neste ano, ele usou a manjedoura, e colocou ao lado dela figuras esculpidas para lembrar as cenas que hoje nós conhecemos. A ideia teria acontecido ao santo de Assis, quando, lendo um trecho do Evangelho de São Lucas, que se referia ao nascimento de Jesus, ele se sentiu inspirado a montá-lo em tamanho natural numa gruta da cidade. Os restos desse primeiro presépio estão atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Segundo Lucas, ao nascer, Jesus teria sido reclinado em presépio, que provavelmente seria uma manjedoura daquelas que existiam nas grutas da Palestina, utilizadas para recolher os animais durante a noite. São Jerônimo diz que o presépio de Jesus era feito de barro, aproveitando-se uma saliência da rocha e adaptando-a para essa finalidade. Assim, a partir de Francisco de Assis, os presépios se tornaram frequentes, apresentando Jesus deitado na manjedoura, Maria e José, os pastores que chegaram ali para ver aquele novo ser, e também os reis magos. é interessante você observar que esta cena, a cena da reconstituição do nascimento de Jesus, tem essa origem tão remota, já que Francisco de Assis montou esse presépio na noite de 24 para 25 de dezembro de 1223, em uma manjedoura cheia de feno e colocando perto dela um boi e um jumento. Acima da manjedoura dessa noite especial, Francisco improvisou um altar, e nesse cenário, então, à meia-noite, Francisco orou, vestindo-se simplesmente como ele costumeiramente assim se vestia, ele cantou o evangelho juntamente com o povo simples, pronunciando um comovedor discurso sobre o nascimento do menino Jesus. Aí, naquela reunião, um dos presentes teve uma visão de que na manjedoura dormia uma criança, porque não havia nada na manjedoura, mas alguém do povo viu uma criança dormindo e que Francisco aproximou-se dela acordando esta criança. Estava, portanto, reconstituída ao vivo a histórica cena então denominada presépio. Dessa forma, pela primeira vez, festejaram todos os presentes religiosos, convidados e as pessoas humildes do povo com sentimento e alegria à festa de Natal do Divino Mestre. Esta cena foi narrada em 1229 por Tomaso da Celano, que era biógrafo de Francisco e isso está na obra Vita Prima. Depois de 30 anos, esta cena também foi descrita por São Boaventura, um dos que fazia parte da tradição religiosa franciscana. E é claro, depois que a moda pega, depois que tudo fica já do gosto popular, as épocas foram incumbindo-se de fazer as mudanças. Cada um foi agregando isso, foi pondo alguma coisa diferente e você hoje encontra presépio no Polo Norte, presépio no deserto, presépio na floresta, presépio em toda parte. Presépio de criaturas de ouro, presépio feito de palha, de lixo, presépio de tijolo, de concreto. Hoje você encontra de tudo. Mas esta é a origem que lembra ao mundo cristão como foi difícil e simples a chegada de Jesus nos valores de bondade, de humildade que Jesus vivera desde os primeiros dias da sua chegada na Terra. Hum, é legal, né? Você é assim, ó, já sabe que aquele presépio que você tem na sua casa, quem é o autor dele é Francisco de Assis. O primeiro, o André, mas aqui nós tivemos um trabalho semana passada, você nem imagina, nós tivemos que ir no Ibama, precisar pegar uma autorização, e ir lá pedir um monte de carimbo para conseguir cortar um galho de uma árvore para pôr dentro de casa e fazer uma árvore de Natal. Porque a gente não queria comprar essas árvores feitas no supermercado que está ali disponível na loja, a gente quis fazer a nossa. De onde que vê essa história de árvore de Natal? Por que que inventaram esse negócio? É, essa tradição é interessante também e nós fomos pesquisar e eu vou contar para vocês a história da árvore de Natal. Preste atenção. muito antes da era cristã, lá no norte da Europa, era costume afastar os maus espíritos das árvores para que, mesmo no inverno, as árvores permanecessem verdes. Lá existe um tipo de árvore chamado de coníferas, que, mesmo no frio, ficam verdes. e estes ramos dessas árvores, os pinheiros, também eram símbolo da esperança de regressarem todos à primavera e ao verão sem perderem o seu viço, quando o sol de novo daria nova força ao homem e à natureza. Aí entrou na história um homem cuja bondade, cujo empenho tornou o santo São Vilfrido, que viveu entre 634 e 710 depois de Cristo. Ele era um monge anglo-saxão e começou a pregar o cristianismo na Europa Central. Encontrou nesta pregação no meio das florestas da Europa Central daquele tempo umas crenças dos pagãos, dos camponeses, que estavam crenças essas arraigadas no seio desses povos que passavam de geração para geração. Uma dessas crenças dizia que o espírito que habitava a árvore, conhecida como carvalho, devia ser sempre respeitado. Havia em cada carvalho um espírito e eles tinham que ir lá dançar em volta. São Vilfrido não gostou muito dessa conversa. São Vilfrido fazia suas pregações em uma pequena igreja e ao lado dessa igreja havia um grande carvalho. E ele então para afrontar a crença do povão, dos pagãos, ele resolveu cortar esse carvalho que havia bem ali. E então, segundo conta a lenda, nesse momento que ele estava cortando o carvalho, aconteceu uma grande tempestade. E antes que ele conseguisse cortar o carvalho, um raio veio, caiu no tronco e cortou esse tronco em quatro pedaços. Agora, do lado do carvalho havia um pinheirinho, um pinheirinho novo, verdejante, que, mesmo com um raio que caiu no carvalho, milagrosamente, não aconteceu nada com o pinheirinho. Aí, São Vilfrido viu esse negócio, né? E aí, então, já disse para todo mundo, olha, isso é uma mensagem do céu. A divina providência protege o carvalho, ou protege o pinheirinho, a infância, a inocência e destrói o carvalho, velho, cheio de caruncho, cheio de vícios, de crenças ultrapassadas. E naquela mesma noite, no seu sermão, ele mencionou isso, dizendo que o pinheirinho, que foi poupado por Deus, representava a árvore da paz e da inocência. e como ele se conservava verde durante todo o ano, mesmo no mais rigoroso inverno, o pinheirinho era um símbolo da imortalidade. E no sermão de Natal, desse mesmo ano, São Vilfrido associou o pinheirinho verdejante à imagem imortal do menino Jesus. E então, a árvore, o pinheirinho, passou a representar o símbolo de Jesus como a vida e a luz do mundo. Com esta tradição histórica, a árvore, representada pelo pinheirinho que existe na Europa, passou a ser colocada junto do presépio, como um símbolo cristão, porque estaria representando Jesus como o tronco e nós como os ramos. Com o tempo, as árvores passaram a ser enfeitadas com algodão para parecer que tinha neve, iluminadas para significar que Jesus é a luz do mundo e cada vez mais enfeitadas. Hoje, ela é um dos símbolos mais expressivos do Natal, com suas bolas coloridas e luzes de todas as cores. É, é assim. Por isso que todos os anos as pessoas querem ir atrás de um pinheiro, querem arrumar um galho, ou quando muito elas compram, se não tem onde fazer isso, elas compram. E aí, chega a história nos contando porque a árvore de Natal faz parte da nossa tradição. Agora, me diz uma coisa, o que é esse Papai Noel? Esse velho, gordo, barbudo, o que é esse homem bonzinho que dá presente para todo mundo? Que história que é essa? Que legal? Onde surgiu essa tradição do Papai Noel? Algumas divergências existem na origem, mas todas elas falam que a história do Papai Noel foi a estilização de um homem muito generoso que recebeu da igreja o nome de São Nicolau. Ele é também conhecido como Santa Claus, Pernoel, Sinterklaas, nas diversas nações do planeta. São Nicolau nasceu numa cidade da Ásia Menor no ano de 271 depois de Cristo. Ele era filho de pais ricos. e quando ele ficou quando ele herdou a riqueza do pai ele saiu ele distribuiu dinheiro para todos os pobres presenteando as crianças que não tinham como se alegrar. E ele chegou a ser bispo depois da sua morte e foi considerado santo. E os marinheiros e porque Santa Claus São Nicolau era muito amigo dos marinheiros tanto quanto das crianças os marinheiros escolheram São Nicolau como patrono celestial e eles levaram por toda a terra a lenda de São Nicolau. E a lenda dizia o quê? Conta-se que o pai de Nicolau era muito rico e deixou para o filho uma grande fortuna. O santo ainda não santo sempre generoso soube que um vizinho estava em dificuldade para dar casamento para sua filha. Na época a filha ia casar tinha que oferecer um dinheirinho para trair algum otário para trair alguém que quisesse casar com ela. É o tal do Dote mas o homem estava preocupado porque ele não tinha dinheiro. E Nicolau então durante a noite às escondidas encheu uma pequena bolsa de moedas de ouro e jogou pela janela do vizinho e com isso a filha pôde se casar. Mas o vizinho tinha três filhas quando chegou a vez da segunda filha o mesmo problema e a mesma solução uma bolsa de moeda apareceu dentro da casa mas quando chegou a vez da terceira filha o pai queria saber quem é que estava jogando o dinheiro e então ele ficou espreitando até que ele descobriu que quem jogou o dinheiro foi Nicolau o seu vizinho o homem rico e então ele passou a espalhar a notícia de que São Nicolau dava dinheiro para todo mundo e é por essa razão que quando você vê as imagens de São Nicolau ele aparece carregando três bolsinhas de ouro na cintura São Nicolau sempre distribuiu seus bens aos pobres principalmente entre as crianças que foram o seu grande amor em sua vida justamente por isso tornou-se costume dos cristãos durante muito tempo que os pais dessem presentes para os seus filhos no dia de São Nicolau que foi o dia que a igreja atribuiu ao santo que dia que é esse 6 de dezembro então os pais sabendo que Nicolau dava presente para as crianças no dia de São Nicolau de 6 de dezembro costumavam dar presente para a criança dizendo que tinha sido o próprio Nicolau que tinha trazido o presente do céu para ela então ele passou a ser representado com longas barbas brancas montado num burrinho carregando um grande saco cheio de presentes ele entrava pelas chaminés das casas que na época tinham lareira já na Suécia na Noruega falava-se que o próprio santo é que ia distribuir os presentes e que punham lá na lareira nos sapatos e nas meias das crianças essa tradição de presentear as crianças no dia da festa 6 de dezembro acabou sendo transferida lentamente para o dia 25 porque poxa dá presente no dia 6 depois dá presente no Natal dia 25 é muito presente então já que vai fazer faz uma coisa só e aí então a tradição transferiu a homenagem de São Nicolau às crianças para a data do nascimento de Jesus e com isso nós temos o Natal como sendo aquele que também é o dia destinado aos presentes das crianças São Nicolau faleceu em 342 cercado de respeito por todos os cristãos depois de muito tempo há mais ou menos 500 anos atrás passou a se chamar Papai Noel e foi um autor um pintor norte-americano Thomas Nast que no século XIX fez o primeiro desenho do Papai Noel que ficou famoso como a gente conhece hoje então Papai Noel árvore de Natal nós temos o presépio nós temos a data tudo isso fazendo com que você possa ter de verdade um Natal cheio de paz é o nosso desejo nosso carinho que você possa ter aprendido ter sentido que cada uma dessas coisas significa algo que o seu Natal não seja só comer dar coisas que seja também amar e dar-se para que o alimento maior do Espírito possa fazer parte da sua vida como a alma de Jesus dentro de você obrigado pelo seu carinho felicidade e nós esperamos no próximo programa você também para continuarmos a meditação sobre as coisas importantes da nossa mudança pessoal felicidade e muita paz e a meditação Amém. Amém. Amém.